Oh, meus amigos basqueteiros, vim até este mall de dia para falar algo louco, mano, vai, Didi, Tiana, NB, Mano, não, esse o Didi do França, não, Franca, agora ele tá no novo Pelicano em Inglês e New Orleans Pelicans, mano, o mesmo que Draftos, e aí no William, não, Wilkins, não, Williams, eu como bom brazuca fui no perfil do Instagram do time e raha, os cara tava chumbolando os, e aí, na, e mandei a real o Didi e a melhor escolha deles, kkkkk, e é claro onde tem um derre aparece mais gente, haha, acabou que zoamos a foto dos iiiiihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihih um comentário aí embaixo para saber de se vencer e se suas opiniões se inscrevam aí.